E aí pessoas, aqui que valeu ratos, bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez a gente vai jogar o último jogo do Nintendinho, graças a Deus, porque acho que aqui só teve três jogos que eu joguei aqui nessa semana do Nintendinho que eu gostei, a maioria foi traumatizante de horrível, mas é isso, vamos jogar Super Mario Bros. The Lost Levels ou tal jogo que era tão ruim que nunca foi lançado, né? Sabe como é? Esse jogo é difícil pra cacete e ninguém quis lançar esse jogo, então esse jogo é meio cursed, né? O Super Mario Bros. 2 original, o verdadeiro Super Mario Bros. 2, que esse aqui embaixo é uma piada, né? Confessemos que esse jogo é uma piada, a única coisa que é legal é a trilha sonora, só a trilha sonora, o jogo em si é uma cópia, né? É plágio, o jogo também é horrível, então aquele jogo não existe, o verdadeiro Super Mario Bros. 2 é esse e que também não é muito bom, então o 2 é ruim de qualquer jeito. Mas vamos lá, vamos jogar, provavelmente eu não vou nem passar da primeira fase, porque esse jogo é ridículo de difícil, é quase um mini Kaiso Myro, exagerando bastante, óbvio que não, Kaiso Myro é bem mais difícil, mas é isso aí. Mas, é, vou ligar o cronômetro de 20 minutos, eu não sei se é esse o certo que eu vou ligar, mas bora, tanto faz, talvez o vídeo dure menos porque eu não vou ter paciência, mas esse jogo vai dar rage, certeza que esse jogo vai me dar rage, eu vou sair puto desse jogo. Aí eu já gravo algum vídeo do Super Nintendo pra ver a diferença, eu gosto de ver isso, jogar um jogo antigo e depois jogar a evolução do jogo, tipo o 1 e logo depois o 2, pra sentir a evolução do tempo, né? Aí eu quero jogar algum jogo do Super Nintendo pra sentir essa diferença de um pro outro, sabe? Porque eu só joguei Nintendinho hoje, obviamente eu só vou gravar mais um ou dois vídeos depois desse, só pra ver se realmente, caramba, o Super Nintendo é realmente muito melhor. Sabe? Eu vou querer dar uma testada só de curiosidade hoje, aí amanhã eu jogo do Super Nintendo direito, né? Jogo mais, se bem que amanhã eu vou estar bem ocupado. Eu jogo quinta, quinta eu vou estar livre. Mas hoje eu vou jogar esse vídeo e mais alguns do Super Nintendo, um ou dois no máximo, só pra ver se eu curto mesmo, se bem que já tá bem tarde, eu quero parar de gravar já. Mas vamos lá. Dois minutos de vídeo, barulhinho de chuva. E é isso. Nossa, esse jogo eu sinto que eu vou sofrer. E é bizarro, mano, porque esse jogo ele tem o mesmo gráfico do 1 e é o mesmo jogo, só que eu posso jogar com o Luigi. Bora de Luigi? Será que muda alguma coisa? Cara, vamos ver, esse jogo é considerado difícil pra caralho. Lembra que aqui tem um farm de... Caralho, mas já morri. Luigi, você tá me dando azar. Ah, esse é o botão de correr. Não, não, não. O jogo não tá tão difícil assim. Eu que tô desacostumado com o Mario. Mas... Eu acho que é só correr por aqui, né? O que que deu em mim, mano? Caralho, deu game over já. Caralho, mas só 3 zida, mano. Só 3 zida é foda. Mas foi engraçado, mano. Foi engraçado. Você tem que admitir que foi. Mas ele voltava, mano. Eu não sabia. Ah, mas como é que eu pego isso? E olha como o jogo já tá, mano. Pra pegar o cogumelo eu tenho que fazer essa parada. Mó rolê. E aqui tem. Ah, esse era o do... O jogo já é muito troll. O jogo é muito troll porque... Ele já te dá um cogumelo. Aí você tem que fazer aquela parada. Senão, você não consegue pegar. E aí ainda vem um cogumelo... Tóxico, né? Nossa, mas esse jogo é difícil, hein? É difícil porque eles tentaram muito, mano. Tá bem experimental. É como se hoje o jogo não tá pronto, sabe? Mas que é por isso que esse jogo foi meio que... Banido, né? Ele é cursed pra cacete, porque... Porque esse jogo é muito experimental, mano. Não parece que os caras... Realmente prestam atenção no que estavam fazendo e ficou mais difícil do que deveria. Cacete, hein? E ele desliza mais do que os outros. Eu também não sei o que aconteceu. O jogo nem tá tão difícil ainda. Mas eu quero um dia ver o detonado desse jogo, mano. Porque esse jogo parece ser bizarro de curse e de ruim. Realmente eu não vou com a cara desse jogo, não. Eu não sei. Ele é igual a um, só que mais difícil. É isso. E tem o Luigi. E eu enrolei bastante pra jogar esse jogo quando eu tava no emulador. Lembra, mano? Não sei se vocês lembram disso. Porra! É meio troll esse jogo, eu não sei. Eu tenho essa sensação que esse jogo é meio troll. Cara, nem deu tempo. Eu só escorreguei. Não, mas... Claramente é mais difícil que o 1. Porque lembra, mano. Quando eu joguei o Mario Bros. Bosta... O Mario Brocha. Mario Bosta. Mario Bosta. Foi piada, mano. Mas, cara... Olha o bagulho como já tá, mano. O início do jogo é assim. Ele desliza muito. Brocha. Eu não sei. Eu já tô... Eu já tô... Eu já tô... Sem paciência. Eu não gostei mesmo. Mas eu já sabia que eu não ia gostar desse jogo. Mas ele... Cara, eu tenho ele instalado no meu PC pra poder jogar. Eu ia jogar ele no emulador. Só que aí que eu descobri. Caramba. Eu? Na época eu não sabia que eu ia jogar no Switch, né? Então pra mim foi uma surpresa. Cacete, hein? Pega... Ah, dane-se. Eu queria pegar o bagulho. Só vou sair correndo, mano. Eu vou sair correndo e vou pular. Vou pular muito. Mano, cadê eu? Bosta. Bosta. Eu gosto de chupar uma pica. Eu já tô fazendo a mesma piada daquele dia. Terminei a fase. Porque eu sou foda. É só cantar que o negócio melhora. Eu vou pegar no mastro e cair de pica dentro do bagulho grosso. E é isso aí. Luigi. Super Luigi Bros. 2, 1, 2 ou 1? Luigi deu sorte, entendeu, galera? Entendeu? Cara, é igual 1, mano. É igual 1. Meu Deus, cara. Eu acho isso bizarro. É o mesmo jogo. É o mesmo jogo. Esca... Escorreguei. Eu só escorreguei, meu cêta. Ele vai fazer aquela animação. Ah, não. Não vai, não. É, mas tu tá escorregando muito, cara. Ui, se eu só ando um pouco, ele já dá o cu. Caralho. Oba. Ah, eu queria ter ido. Eu queria ter pegado. Mas caramba, eu consegui, mano. Eu realmente consegui fazer o bagulho. Caramba, o jogo deixa. Simplesmente ele botou uma escadinha e deixou. O jogo tá pedindo pra fazer Warp Zone, mano. Eu achei meio merda essa Warp Zone. Tipo, o jogo só simplesmente deixou. Ou isso... Não, isso foi meio troll. Porque eu não esperava que ia rolar isso. Caramba, essa fase foi mais fácil que a outra. Por que será? Mano, eu vou dar game over no próximo. Se eu morrer de novo, eu vou dar game over. Eu vou ter que pegar moeda. Mas eu só tenho 10. Então, meio que dane-se. Eu não peguei a Warp Zone, eu só pulei. Nossa Senhora! Aquilo é Massa Mambaia? Não, Massa Mambaia não. O cara vai voltar tudo. Ai, meu Deus, cara. Eu não tô com... Eu não tô com vontade, cara. Eu não tô com vontade de fazer isso de novo. É, é o Supra Magro, né, mano? Nossa, esse jogo é muito ruim. Mas... O cara para de deslizar. Ele desliza na pica. Será que algum dia... Será que ano que vem eu vou conseguir jogar o Mario Watt? Nossa, eu tava olhando a minha foto do perfil ali. Eu tava pensando, caramba. Será que eu vou jogar o Mario Odyssey, mano? Ano que vem? Tipo, no Switch? Porque eu vou ter que comprar com o meu dinheiro monetário. Só que eu não sei se eu tenho condições. Que jogo divertido. Eu espero, mano. Quem sabe? Deus um dia pode me ouvir. Bom, gente, acabou o vídeo. Espero que tenham gostado. E isso aí, mano. Foi os jogos do Nintendinho. Vamos dar uma... Olhada geral. Super Mario Bros. 3 é maravilhoso. Super Mario Bros. é bom. Mas pra época foi uma revolução. Então eu respeito esse jogo. Mas de todos esses, de todos o melhor mesmo. Super Mario Bros. 3. Tudo bem que eu só joguei ele uma vez, né? De verdade. Mas eu já vi série no YouTube, né? Detonado do jogo. Jogando o jogo inteiro. E eu achei o jogo genial. Pra época... Pra época era genial. Era realmente maravilhoso. Ah, esse rock. Eu achei... Deu pra me divertir. Mas eu não consegui aprender a jogar. Mas eu me diverti. Mesmo sem saber jogar o jogo. The Legend of Zelda foi meia boca. Os outros eu não joguei. Porque dane-se, mano. Acho que os outros... Eu não preciso jogar isso tudo. Porque eu já sei que vai ser ruim. River City Ransom foi bacaninha. Excite Bike foi bem mais ou menos. River City foi melhor. Double Dragon. De todos esses aqui que eu joguei... Aqui, desses que eu falei agora. Foi o pior? Não. Donkey Kong foi mais sem graça. Não. Na verdade, Donkey Kong... Foi igual. Donkey Kong e Double Dragon foi ruim. Excite Bike foi mais ou menos. River City foi mais ou menos bom. O que mais? Metroid foi, acho que, o pior de todos. Por incrível que pareça. E olha que eu adoro. Eu quero gostar de Metroid. Eu realmente quero achar um Metroid que eu goste. E esse aqui, comparado ao outro que eu joguei... Porque eu só joguei, acho que, dois Metroids na minha vida. E esse aí foi o pior de todos. Realmente, esse aí foi o pior jogo do Nintendinho que eu joguei. Aquele barulho do... Vai enfiar um dedo na bunda. Muito chato. Wario Woods foi o segundo pior. Mas o Metroid é pior ainda. Mas esse jogo, eu nem joguei o jogo. Eu só olhei e vi que é horrível. Ninja Gaiden foi ruim. Troncado pra caramba o jogo. Tipo, pra época já devia ser troncado. Não gostei. Kirby Adventure é o segundo melhor. Muito da hora. Não sei, o jogo é gostosinho, sabe? O jogo é gostosinho. Você só joga ali e soca fofo. Kid Icarus. Pra época devia ser bom. Mas já envelheceu mal. The Lost Levels é um jogo super mega, né? Experimental. Os caras não testou o jogo direito. Só criou a fase. Dane-se. É isso. Criamos. Tá aí o dois. Não mexeu em gráfico. Não mexeu em nada. A capa do jogo é feia pra cacete. Esse Mario de Chernobyl bizarro. Punch-out incrível. Maravilhoso. Difícil. Mas é bom. Diferente de um Ninja Gaiden que todo mundo... Ah, é difícil. Você não gostou porque é difícil. Punch-out é difícil também. E é muito bom. Daqui eu acho que eu não joguei nada, né? Wrecking Crew. Horroroso. Mapeada. Double Dragon 2. É a mesma coisa que o 1. É ruim. Pelo menos pra mim foi ruim. E caramba. Já foi tudo, mano. Eu juro que eu tinha jogado mais coisa. Reef Bound. A ideia e a... A música. A aparência do jogo, né? O gráfico. E a historinha ali do jogo. A ambientação do jogo é maravilhosa. Mas é um RPG bem datado. Só por isso que eu não gostei. Mas ele foi um mais ou menos bom. Tipo River City. River City Ransom. Foi mais ou menos bom igual a ele. Mas bom, gente. Esse foi a nossa jornada do Nintendinho. E logo, logo a gente começa a nossa putaria com o Super Nintendo. Eu já vou jogar agora pra sentir a evolução, né? Do Super Nintendo. Do Nintendinho pro Super Nintendo. E aí eu acho que eu já vou parar por hoje. Dane-se também. Vocês não se importam. Mas aí a gente... A partir de agora vai ser Super Nintendo. Chega de Nintendinho. Vai ser Super Nintendo. Da hora que o vídeo do Super Nintendo vai ser lançado semana que vem. Dia 18, 19. Por aí. Sendo que lá pra última semana. Eu vou lançar a retrospectiva. Que eu ainda nem terminei de editar. É... Eu tenho que começar a dar uma brecada nos vídeos, mano. Vou fazer os vídeos do Super Nintendo. Vou fazer mais um ou dois do Pokémon. Eu vou tentar terminar a série de Pokémon Violet. Que só tá faltando... Só tá faltando fazer os lendários. Só faltam os lendários pra terminar a temporada. A temporada 3, né? Só falta isso pra terminar. Splatoon 2. A campanha. Faço ano que vem. Né? Em janeiro. New Super Mario Bros. Só volta semana que vem também. Semana que vem não. Ano que vem. Janeiro. Em dezembro do ano que vem. De janeiro ou fevereiro. Segunda temporada de Mario Kart também. Não sei quando que vai rolar. Do 8. Mas vai rolar. Algum momento. E... É isso. Então esse mês. Vai ser a próxima semana. Que a próxima semana pra vocês já é. A próxima semana. Mas pra mim. Que tá no dia 13. Dia 18, 19, 20. Por aí. Vai ser Super Nintendo. Termina a série do Pokémon Violet. Que deve ter mais uns 5, 6 vídeos. Por aí. Mais uns 5 eu acho. 4 ou 5. 4 é certeza. Mas eu acho que uns 5. E... O que mais que posso fazer? Uns vídeos no PC, mano. Bora fazer uns vídeos de PC. Tem uns 2, 3 jogos que eu quero gravar. Na verdade um só. Um ou dois que eu quero gravar. Não é nenhum jogo aí. Voltar com série nenhuma. É só um jogo que eu quero jogar mesmo. Que ficou de graça. Que eu gosto muito. Que eu já joguei na minha infância. E eu quero voltar a jogar. Porque eu achava muito legal. E aí provavelmente é isso. O final do ano vai ser isso. Super Nintendo. Esse jogo aí. Que eu vou jogar. Que eu ainda não vou contar pra vocês. Essa surpresa. Não é que é um jogo maravilhoso. Mas... É uma surpresa. Não gosto de ficar contando o que vai lançar de vídeo. E aí eu já paro de postar vídeo pra trabalhar na retrospectiva. Aí a gente acaba o ano. Eu acho que é uma boa, né? É uma boa. Ou seja, Pokémon. Super Nintendo. Aquele vídeo. Do jogo no PC. Talvez mais algum. Além desse. Fazer mais alguns vídeos no PC. Mas de Switch vai ser isso, então. Super Nintendo e Pokémon. Esse ano. Quer dizer, esse mês. Quer dizer, essa semana. Quer dizer, hoje. Hum. Não, hoje não. Amanhã. Eu não sei mais o que eu tô falando. Espero que tenham gostado. E a gente se vê no Super Nintendo. Ou qualquer outro vídeo. Pode assistir um vídeo de dois anos atrás. Que também pode ser. A gente vai se ver sempre. Fica comigo aí. Fica pra sempre comigo. Assista mais vídeos. Dá like. Fica. 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 Tchau, tchau.